Olá amigo, olá amiga, que bom podermos estar juntos mais uma vez, que possamos estar com o coração aberto para receber as bênçãos do Senhor nesse dia, sendo a primeira o dom da vida e a segunda a graça dele. Essas são as bênçãos de hoje. Eu queria ler com você hoje o Salmo 117 que diz assim Louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-os todos os povos, porque é muito grande a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Se existe algo que podemos e devemos aprender a fazer com relação ao texto bíblico, são boas perguntas. Afinal, quando perguntamos, nós colocamos a nossa mente para raciocinar sobre aquilo que estamos lendo. Hoje, por exemplo, ao ler o Salmo 117, esse Salmo faz parte da coleção do Salmo chamado de Haléu Egípcio. Esses Salmos eram costumeiramente cantados na celebração da Páscoa, em memória ao grande ato salvífico de Deus em libertar seu povo. Qual seria, então, o assunto desse Salmo? Quem teria sido o autor do mesmo? O tema cantado aqui é sobre louvor a Deus. Quem pode louvá-lo? Quem pode louvar? A palavra louvar, conforme aparece aqui no primeiro verso, vem de uma expressão hebraica, halal. Esse termo pode ter vários significados, dependendo do seu contexto. Mas aqui, no Salmo 117, significa brilhar, luzir. Já a palavra louvor, no verso 2, tem outro significado e vem de outro termo hebraico. É a expressão shabak, que significa enaltecer. Sendo assim, louvar ao Senhor é fazê-lo brilhar. Fazê-lo brilhar, por sua vez, é enaltecê-lo, ou seja, torná-lo glorioso, grande. E quem deve fazer isso? Somente o povo dele? Claro que não. O Salmo diz, todos os gentios, todos os povos devem louvá-lo. E a explicação que o salmista dá, que isso deve ser feito, é porque é muito grande a sua misericórdia para com todos e também a sua fidelidade. Tem você, meu querido amigo, minha querida amiga, pessoas à sua volta, percebido a misericórdia e a fidelidade divina através de você? O que as pessoas têm visto na sua vida? Você sabe que hoje em dia, na nossa vida, muitos não ligam para Deus, mas eu e você devemos ter uma vida de louvor. Por quê? Porque Deus é misericórdia e Deus é fiel. E como fiel, Ele cumprirá todas as promessas. Então, nesse Salmo, todos os seres humanos, todos os homens e mulheres são convidados a louvar o Senhor. Faça do dia de hoje um dia de louvor, um dia de gratidão a Deus, pelas misericórdias dEle e por sua fidelidade. Vamos orar? Pai querido, obrigado Senhor, porque Tu és misericórdia e também Tu és fiel. Que essa misericórdia nos alcance e que a Tua fidelidade nos faça crer cada vez mais nas Tuas promessas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.